Litton, olha só esse vídeo, como ele corta o abacaxi, top demais, vamos ter que fazer também. Então pessoal, o cortador do abacaxi já está aqui, vamos já fazer esse teste. Mas aí Litton, cadê o abacaxi? Opa, tá aqui. Vamos prontos. Pronto Litton, será? Tá. Olha só. Eita. Segura embaixo Litton. Uau! Uau! Olha só, olha só galera. Show de bola. Opa, cortadinho galera. O resultado está doce, o resultado. Então fica aqui me perguntando, aqui é um cortador de abacaxi, mas se a gente usar outra fruta, por exemplo, uma melancia, será que dá certo? Dá sim. Tudo pela curiosidade, vai dar certo. Tudo pela curiosidade, hein? Eita gente, olha só, olha só, nossa, tá bem demais. Olha o que ficou aqui, Litton. Olha o que ficou aqui, ó.